Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falarei sobre as declarações do presidente Lula sobre a Amazônia durante o seu encontro com o presidente Biden nos Estados Unidos. O presidente do Brasil defende um governo global sobre a Amazônia brasileira? Seria isso a tão falada e temida internacionalização da Amazônia? Se você procura por uma fonte séria e confiável de notícias, o site do Hoje no Mundo Militar é o lugar certo para você. Notícias e análises diárias feitas por um time profissional muito qualificado, cobrindo temas militares e geopolíticos relevantes no Brasil e no mundo. O site do Hoje no Mundo Militar é a sua dose diária de informação militar e geopolítica. O link está aqui na descrição. Nesta sexta-feira, dia 10 de fevereiro, o presidente Lula foi aos Estados Unidos para uma visita de Estado ao presidente Biden. Uma visita na qual a questão ambiental, mais especificamente a Amazônia, foi o tema central. Apesar de Lula não ter dito diretamente a Biden durante o encontro, Após a reunião, foi confirmado que os Estados Unidos participarão com 50 milhões de dólares no chamado Fundo Amazônia. Um fundo internacional alimentado por doações de nações estrangeiras com o objetivo de financiar projetos de preservação da Amazônia. Um fundo que já conta com a participação da Noruega e a Alemanha com um bilhão de reais. Dentre os pontos abordados no tema ambiental, há um que chamou especial atenção, Quando Lula disse que deveria ser criada uma governação global, Encabeçada pelas principais potências mundiais, Que tomariam decisões e obrigariam os outros países a cumprirem essas decisões. Essa declaração deixa no ar uma questão importante relacionada com a soberania brasileira sobre a nossa floresta amazônica. Se, como Lula sugeriu, for criada uma governança global, Comandada pelas maiores potências econômicas e militares, E se for dada a essa governança o poder para ditar regras, E acima de tudo, o poder para obrigar países como o Brasil a obedecerem essas regras, Isso não significa, na prática, que o nosso país perderá toda ou ao menos uma parte importante da sua soberania sobre aquele vasto território? Não estaria Lula sugerindo a internacionalização da nossa Amazônia, Entregando a países como Estados Unidos, Alemanha, Holanda e França, O poder para ditar em regras, e o poder para obrigar o Brasil a seguir essas regras? No encontro com Biden, Lula declarou que quer reduzir a zero o desmatamento na Amazônia, Destacando que o seu objetivo não é transformar a floresta em um santuário, Mas sim, em um centro de pesquisa compartilhada, Para que o mundo inteiro possa tirar proveito da riqueza e da biodiversidade da floresta. Uma riqueza que é importante ressaltar, Estaria sujeita às regras criadas e impostas pela já referida governança global. A internacionalização da Amazônia é um tema já bastante antigo, E que começou a se popularizar nos anos 60 e 70, Com o crescimento da preocupação mundial com a preservação da floresta amazônica. A base desse tema tem a ver com a premissa de que os países que albergam a floresta amazônica, Não tem capacidade ou motivação para preservá-la. E que por isso, o esforço de preservação deveria ser entregue a nações ditas mais evoluídas e desenvolvidas. Com isso, guardando muita similaridade com a tal governança global pedida por Lula, Para criar regras e obrigar os países com florestas a seguirem essas regras. Em um dado momento do encontro com Biden, Lula disse que o Brasil deve se manter soberano sobre a sua porção da floresta amazônica. Mas, logo depois, voltou a referir a tal governança global, E o seu poder para ditar e impor regras aos países com grandes reservas florestais, Como é o caso do Brasil. Como manter a soberania sobre o maior ativo do planeta em biodiversidade, O maior depósito de riquezas minerais e a maior bacia do mundo de água potável. Se, como sugerido por Lula, existir um órgão internacional, Liderado pelas maiores potências militares e econômicas, Capazes de ditar e impor regras para o Brasil cumprir. E se o nosso país, por algum motivo qualquer, Se recusar a cumprir as regras da governança global, Sugerida por Lula, O que acontecerá? Não param de chegar novidades à loja do canal. Se você procura aquele presente bem legal com o tema do militarismo, A loja do canal é o lugar certo para você. O link da loja você encontra aqui na descrição. O link da loja você encontra aqui na descrição. Tchau!